Fala galera, CrossFit de segunda-feira, nosso aquecimento para começar o treino Você vai fazer 20 segundos de Squat Hold Então desce, força o joelhinho para fora, abre bem o seu peitoral, mantém toda a postura bonitinha lá embaixo, beleza? Você já vai seguir com 20 segundos de Kang Squat Então mãozinha atrás das costas, desce o tronco, agacha, estende o joelho, sobe o tronco, beleza? Depois 20 segundos de Tau Plank, você vai só ficar na posição de prancha alta Terminou a prancha alta, você vai fazer 20 segundos de Burpee 20 segundos tempo, tá? Não número de repetições Então 20 segundinhos de Burpee, tranquilo? Você vai executar essa sequência 3 vezes Quando você terminar essa sequência, a gente vai começar o nosso Orkout, olha só Nosso Orkout hoje a gente precisa de um objeto Você vai pegar o seu objeto, vai tirar ele do chão, colocar atrás da sua cabeça Então vai ser uma posição de Back Squat, objeto Back Squat Você vai começar realizando 20 agachamentos Quando você terminar os seus 20 agachamentos, você vai colocar o seu objeto no chão Você vai fazer 30 flexões de braço 30 push-ups Então a primeira parte do seu Orkout, exatamente, já colocou o joelho no chão Se precisar, pode colocar o joelho no chão sem problema Então a primeira parte do seu Orkout são 2 rounds de 20 Back Squats, 30 push-ups Quando você terminar, você vai executar agora pra mim 2 rounds de 20 movimentos de deadlift Com uma mão só Então você vai segurar o objeto, desculpa Vai fazer 20 movimentos de deadlift Quando você terminar os 20 movimentos de deadlift Você vai fazer 30 movimentos de Diamond Push-up Posição com a mão mais fechadinha Cotovelo voltado pra trás Vai descer o peitoral e subir Beleza? Se precisar, o joelho no chão Já sabe, coloca o joelho no chão sem problema Próximo round, você vai executar os 20 movimentos de deadlift agora na outra mão Terminou? Executa novamente 30 Diamond Push-up Então vamos relembrar o Orkout 4-time, iniciando com 2 rounds de 20 Back Squats, 30 push-ups Terminou? Você vai fazer 20 movimentos de deadlift em cada mão Beleza? Então o primeiro round 20 de uma mão, 30 Diamond Push-up 20 de outra mão, 30 Diamond Push-up Beleza? É isso, qualquer dúvida, qualquer questionamento, manda pra gente Valeu!